Olá amigos, tudo bem? Bem-vindo às planilhas Turin Admin. Essa planilha de hoje para você adquirir é para quem trabalha com Uber, Taxi e você vai poder controlar o financeiro. Lançar tudo que entra e sai do dia, do mês, o ano inteiro por exemplo, daí você consegue filtrar, tirar a relatória. Tem o contas a pagar para você lançar o que deve dar baixa, o contas a receber se tiver algo para receber, tudo que você precisa receber e lançar, você lança. E tem a planilha de manutenções para você lançar as manutenções dos veículos. Vou mostrar como funciona, rapidinho agora. Peço só que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, compartilhe nossas planilhas com os amigos, tá? Sempre tem alguma coisa legal e comenta o que você acha, o que você tem dúvida ali, comenta nos vídeos. E ativa o sininho para receber os próximos vídeos que a gente tem feito, tá? Nós temos muitas e muitas planilhas prontas, vários ramos de atividade pessoal, empresarial, que você pode estar olhando ali e vendo, ok? Então tá, deixa eu mostrar aqui, então vamos lá para a demonstração. Então, aqui você vai clicar no ícone, né? Antes de clicar aqui, você vai colocar o seu nome aqui, tá? Pode ser o nome da empresa, o nome do... Seu nome. Daí você coloca o seu nome aqui, daí aqui é só acessar cada ícone, ele vai acessar a planilha. Aí você vai lançar na planilha. Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui o caixa. O caixa é onde você pode anotar os serviços do dia, né? Daí você pode lançar tanto as despesas como as receitas. Você pode lançar no geral ou pode lançar individual, conforme você anotou. E aqui depois você vai poder filtrar aqui por data, filtrar por nomes, filtrar por... O tipo de conta, né? Só receita de taxa, só receita de Uber, você coloca aqui. E depois você consegue filtrar. Consegue filtrar só as despesas, só as receitas, só o que foi manutenção. Deixa eu... Aí aqui para começar a usar, você vai selecionar dados, você vai deletar, aperta a tecla Delete para limpar a planilha. Tá? E aí você vai começar a usar. Aqui, deixa eu fazer um lançamentinho agora para você ver. Então, conforme você está lançando, só ir na sequência, linha após linha, cada linha um lançamento. Ou ele é débito ou ele é crédito. Aqui em cima tem o início, você vai para o começo da planilha e fim e vai lá para o final. Onde você vê todos os resultados lançados, né? O débito, o crédito e o saldo. Final do mês você pode filtrar, né? Por mês e ver o resultado. Deixa eu lançar aqui. Eu lancei dia 21, vou lançar dia 22, do 2. Se você tem alguma numeração, você coloca. Então, aqui receita. Aí você coloca... Você que define aqui, tá? Quando você escreve aqui, ele já vai puxar, mas aí ele vai ficar no filtro, tá? Então, eu coloquei receita táxi. Você pode pôr o nome da pessoa, consumidor. Aqui você pode escrever lá, Alcântara, para centro. E aqui você coloca o crédito da viagem. Vou botar 15 reais e 20 centavos. Tá? Você pode só dar um CTRLD, ele repete de cima. Né? CTRLD. Aqui foi... Aeroporto. Mais 10 reais. Então, você vai dando as entradas, tá? E depois também você pode dar as saídas. No mesmo dia, você teve... Alimentação. Aí você coloca lá a despesa com a alimentação, né? Deixa eu colocar aqui. Alimentação. Foi a despesa, né? Tipo de conta. Daí aqui o nome da empresa que você pagou. O referente, o que foi. E aí, quando dá saída, você vai colocar aqui no débito. Para sair... Da saída do dinheiro. Tá? E assim você vai lançando. Se tiver combustível... E você pode colocar qualquer coisa que você quiser aqui. Combustível, pedágio, o que você tiver que lançar aqui. Tantos litros de combustível. E depois continuar lançando aqui as receitas. Então, do dia a dia, você pode lançar. Vou mostrar como que filtro agora. Então, por exemplo, aqui. Quero saber só... Eu lancei, né? Quero saber todo mês, ó. Por exemplo, março e fevereiro. Quero saber fevereiro. Fevereiro, ele deu 294, deu 259 e 35 de lucro. Então, aqui ele mostra o saldo geral aqui em cima. Mas aqui embaixo ele dá o que você filtrou. Tá? Se eu quiser agora só março. Então, março ele teve esses lançamentos. Você pode imprimir. Ele deu prejuízo. Porque aí você teve só poucas viagens, né? E abasteceu o carro aqui. Então, ele deu prejuízo. Mas você consegue lançar o mês inteiro, filtrar. Depois eu quero saber tudo o que foi receita de Taxi Ubra. Ó, deu nesse período aqui de três dias. Então, 334 reais e 70 centavos. Daí você consegue imprimir também. Consegue filtrar pela conta aqui, tá? Deixa eu mostrar agora como funciona o contos a pagar, manutenções e contos a receber. Contos a pagar é a mesma coisa. Você vai selecionar, deletar. Tá? E aí vai começar a lançar. Aqui você lança o vencimento. Que dia que vai vencer? O dia da emissão do documento. O nome da empresa que você deve. O valor. Tá? 15 do 6. Vamos para o dia 15 do 4. Valor 50. Imóveis. Gazin. Ou mecânica. Tudo que você tiver para pagar, né? Você coloca ali. É... Luva. Então, ele vai aparecer aqui no final. Tudo que deve fica em vermelho. Daí vai aparecer aqui em cima. Tudo que você está devendo. E tudo que você pagou está aqui no verde. Daí para baixar é só vir aqui na coluna, por exemplo. De 188 ADV, né? Daí é só vir aqui e colocar. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui. Você pode aumentar a tela também. Daí é só colocar aqui no... No pago e ele vai zerando. E também você pode filtrar depois por fornecedor. Vamos pegar aqui Transamérica só para a gente pesquisar aqui. Ó, filtrei um fornecedor aqui. Então, aqui... Comprei 1.148. Paguei uma de 660. Devo uma de 488. Aqui mostra o saldo geral em cima aqui. Tá? Bem fácil. Pode imprimir. Pode filtrar por fornecedor. Pode filtrar aqui por vencimento. Ó, 2020. 2020 só tem uma lançada. Pode filtrar por vencimento, por dia. Pode selecionar. E daí você pode classificar em ordem de vencimento. Você vai aqui em dados, classificar. Daí você classifica por vencimento, que é a primeira coluna. Você pode lançar fora de ordem. Pode apagar o lançamento. Seleciona o lançamento. Só não a célula colorida, que é bloqueada. Você seleciona, classifica e dá ok. E ele já organiza. Bem facilzinho, né? E você pode estar lançando e pesquisando. E sempre quando você der baixa aqui, você vai lá no caixa e lança. Porque tudo que entra e sai, passa pelo caixa, tá? Então, você lançou, quando desapagar e receber, deu baixa. Aí você vem aqui no caixa e lança a movimentação. Quando desapagar e receber, talvez você tenha outro serviço e tenha algo para receber, né? Ou você recebe no final do mês alguma coisa. Daí você lança lá o serviço. Aí quando você der baixa, é igual quando desapagar. Você vai selecionar, colocar o vencimento, a emissão, o cliente que fez, o valor. Ele já vai vir para cá, né? E depois que você recebeu, é só vir aqui no recebido, ó. E colocar aqui, e colocar do lado a data que você recebeu. Fica bem armazenada a planilha, bem legal, fácil de trabalhar. Tá? E você consegue filtrar aqui por vencimento, emissão. Quero saber todas as fichas do fulano. Paulo Ricardo, por exemplo. Paulo Ricardo teve 4 mil de serviço, pagou 3 mil e deve tanto. Se ele não tivesse pago nada, eu vou deletar. E aparecer aqui que ele devia tudo, ó. 4 mil. Eu zerei aqui os recebimentos, então ele ficou tudo para receber ainda. Tá? E você pode imprimir o relatório também, igual está ali. Só dá um CTRL P e ele já imprime. E manutenções, é essa tabela aqui. Você vai clicar no ícone, é manutenções. E aqui você vai lançar ali, por exemplo, data do serviço. Onde que você fez o serviço no veículo. Aqui, na verdade, o serviço. A data do pagamento do serviço. Aqui também eu deixei liberado para alterar aqui, ó. Se você quiser colocar a data do serviço, em vez de colocar a data do pagamento. Você pode colocar aqui só a data do serviço, de que você pagou. E aí, em vez de ser pagamento aqui, você pode colocar vencimento. Quero saber a próxima revisão, a próxima troca de pneus vai ser daqui a 6 meses. Aí você coloca ali a data prevista. Então, data do vencimento desse serviço, né? Da troca de pneus, da solda. E aí é só lançar a descrição do fornecedor que você pagou. Nós seleciona dados também e deleta. É igual eu fiz as outras, né? E depois você vai colocar linha após linha. Data do serviço, data do pagamento ou vencimento do serviço. Você que escolhe. A empresa que você pagou. É a placa do veículo, motorista. É a observação que você pode pôr, né? Número do KM que você fez a manutenção. Trocou quatro pneus. Tipo da manutenção. Você pode colocar também seguros. Colocar a data do vencimento do seguro. Aqui você pode alterar esses dois campos aqui, para colocar o que você quiser, tá? Em vez de ser manutenção, serviço. O valor da mão de obra, o valor das peças. Você vai ter um relatório aqui. Você vai poder filtrar. Quando foi feito manutenção de pneus. Você pode filtrar aqui. Óleo, lâmpada. Tá? Filtro, faróis, conserto. Então, você vai colocar aqui o que o seu veículo consertou. E vai ter informativo aqui. Você pode pôr seguros. Você pode lançar IPVA. Aqui, em vez de manutenção, pode pôr o tipo de vencimento. Tipo assim, IPVA, seguro. Manutenção de pneus, manutenção de óleo, troca de óleo. Então, é só lançar aqui. Depois, você vai poder filtrar aqui. E ter o relatório. E imprimir também. Saber tudo o que você gastou no mês. Filtro período aqui. Aí, você vai saber, por exemplo. Só janeiro. Janeiro gastou 3.170, 2.800 de peças. Esse é só um exemplo, né? Aí, você pode lançar tudo o que você precisa aqui. Tá? E controlar por vencimento também. Tipo uma agenda também. Ficou essa planilha bem legal. Que Deus possa te abençoar. E entre em contato com a gente, tá? Tem os telefones aí. Quer dúvida? É só perguntar aí, tá, pessoal? Tem um e-mail, telefone, zap. Fala conosco e tira as dúvidas aí. Deus abençoe. Fica na bênção. E entre em contato com a gente. Fica na bênção.